Oi, oi gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Júlia e no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar numa semana de provas. Quem pensa, vocês vão ver aí, mas tudo certo, no final deu tudo certo, mas é isso, então vamos lá. Então gente, actually, eu estou estudando pra prova de Química e Física hoje, mas eu vou estudar agora e vai dar tudo certo, é isso. É só o primeiro dia, eu não aguento mais, mas terminei de estudar pra Química, agora eu vou estudar pra Física, e aí eu só estou resolvendo exercícios mesmo, pra ver o quanto que eu entendi também, e eu acho que eu entendi tudo, tudo beleza, e é isso. Então liga, tá, porque vocês só vão me ver descabelando desse jeito nesse vídeo mesmo, ele é realista. Mas enfim, eu sou o tipo de pessoa que não posso estudar muito, eu tenho que entender a matéria, beleza, fazer uma revisão no máximo, mas é tipo como se quanto mais eu estudo, menos eu vou entender. Não sei explicar, gente, mas é isso, então normalmente eu estudo uma vez só, faço uma revisão e vou pra prova, e é isso. E eu normalmente sempre estudo um ou dois dias antes no máximo pra prova, foi uma técnica que eu adquiri aí esse ano, e eu descobri que dá certo pra mim, pra mim, tá, e eu tô tirando nota boa em todas as provas, claro que eu também, né, presto atenção nas aulas, mas tá dando certo por enquanto, e é isso que eu uso, e é isso. Eu não sei se isso vai cair na prova, eu espero que não, normalmente não caia essas coisas mais teóricas, né. Mas, vou lendo aqui, dar uma lida, e depois eu vou refazer esses exercícios aqui, cadê? Esses daqui. Pra glória de Deus, eu acabei, entrei química e física hoje, e foi isso por hoje, amanhã eu vim com atualizações. Parando bem pra pensar, eu deveria ter gravado eu fazendo os exercícios, né, mas sei lá, não gravei. Foi isso, mas isso foi a única coisa que eu fiz pra estudar, refazer os exercícios. E amanhã é um novo dia, vamos ver o amanhã, né. Oi gente, tudo bem? Voltei hoje quinta-feira, tô com o cabelo meio feio, enfim, essa parte a gente ignora. Então, eu gravei na segunda, aí depois eu sumi, né, terça, eu fiquei sabendo que na quarta eu não teria aula, então não tinha prova pra estudar. Quarta, eu acabei não estudando, teve prova, mas foi com consulta, então, enfim. Mas agora quinta-feira eu estou estudando pra prova de história, comendo pipoca aqui, e eu decidi assistir um vídeo-aula, porque eu não entendi quase nada do que ela postou no caderno, eu faltei algumas aulas e não entendi do que ela me explicou. Então eu decidi assistir o vídeo-aula e também fazer algumas anotações no meu blog de notas. Assim que eu vou estudar hoje, normalmente essas provas, assim, história e tal, que não é cálculo, eu faço um resumo no meu blog de notas. E aí, gente, eu dei uma pausa, fui fazer um café, tomei café, e aí nisso eu assisti mais um vídeo, eu acho, depois eu tomei banho. Eu também precisava repassar o último louvor que eu vou tocar amanhã, então eu tive que dar essa pausa. Mas agora eu tenho reunião do online, e depois da reunião do online eu já vou finalizar os estudos. Então agora eu vou lá pra reunião, alguma hora eu volto. Oi, gente. Eu voltei. Dei a revisada que eu falei que eu ia revisar. Eu peguei o celular e eu comecei a gravar vários stories pra mim mesma, treinando, tipo, como se eu estivesse explicando. Mas, vai dar tudo certo, Deus vai me ajudar, Deus vai honrar o meu estudo, vai dar tudo certo. E é isso, gente, eu acho que eu estudei, eu acho que tá de boa, eu, em real, entendi a matéria, entendi o contexto, tudo, então, tudo certo. E isso, agora eu vou dormir, amanhã já é sexta, eu acho que eu não vou estudar pra nada, mas eu provavelmente vou continuar gravando semana que vem, porque ainda tem prova semana que vem, e aí eu venho conversar com vocês. Então, até depois. Gente, eu acabei de ter duas provas seguidas, eu acho, mas eu acho que eu tirei 10 nas duas, então tá tudo bem. Só não tirei também tudo bem, porque eu acho que nota ruim, eu não vou tirar, então, tudo certo. Uma prova, ela foi surpresa, eu acabei nem estudando, mas eu sabia a matéria, então eu fiz, que era biologia. E agora eu acabei de fazer de história, e tava bem fácil, na verdade. Tava tudo que eu estudei, eu consegui decorar, consegui estudar, então, tudo certo. Oi, gente, como vocês já estão? Estou aqui de pijaminho. De frio? Porque está bem frio. E assim, gente, eu falei que eu ia gravar depois, eu percebi que todas as provas já foram, só faltava de português, que no caso é com consulta, mas não foi hoje, vai ser amanhã. E eu não quero ficar enrolando pra encerrar esse vídeo, sabe? O que vocês precisam saber é que eu entendi as matérias, eu acho que fui bem nas provas, na história, inclusive, eu tirei 11. Sim, porque alguns professores, eles dão um ponto a mais nas provas. No caso, Química e História, fechei com 10 também na média. Não sei qual vai ser a minha média desse trimestre ainda, provavelmente vai demorar mais um pouquinho, mas tudo certo. É isso, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui mesmo. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Me segue também nas redes sociais que eu vou deixar aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!